Os melhores peripéricos pra deixar o teu setup monstrão, você só encontra na GANDHIAS. Link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Para gerar entretenimento com a vossa pessoa. Rapaziada, o que vocês acharam desse microfone maravilhoso aqui? Do melhor moderador desse canal, o que vocês acharam? Não tem nada a dizer sobre isso, não. Já zerou esse jogo? Zerei umas três vezes com o meu irmão, eu acho. E é pequenininho mesmo? Pequenininho. É, o tempo padrão do jogo do Play 2. Pronto, parece que paca assim, coisa boa. Ah, tu só aparece quando começa o jogo, né? Apertar Start. E foi. Mas tu configurou o meu Start? Acho que não, deixa eu ver. Aí, agora foi, né? Boa, GG. Ela é palavra que o Thierry solta, saiu umas cinco pessoas, mas olha essa saída. Já que eu joguei mó da hora mesmo. Mas eu ainda gosto mais daquele lá que é só o Scooby-Doo com as fantasias. É o Scooby-Doo On Mask. Vou jogá-lo de novo em breve. O On Mask já é da hora. Foi o único jogo que eu usei no Play 2 do Scooby-Doo. O primeiro Scooby-Doo que eu joguei mesmo foi esse aqui mesmo. Aí o On Mask foi o segundo. A Thay adora esse jogo, rapaziada. Ela estava gostando muito de jogar de Scooby-Doo. Quebrando as coisas com uma... Ela também, né? Batendo com a linguiça. Isso aqui é muito engraçado, velho. Não faz o menor sentido. Por que é que eu voltei tudo, velho? Nem precisava voltar tudo. Oi, meu irmão. Eu acho que se tivesse a opção de tela dividida seria bem melhor. Que nem lá nos Lego. A única coisa que eu desce, gente, nos Lego é aquela tela dividida. Que salsicha é esse, meu rei? Ah, você não curtiu o salsicha infantil, não, mano? Isso aqui é o salsicha antes da Cannabis, mano. Live tá com mais delay? Não, é porque eu sou otário e demora pra ler o chat mesmo. Foi mal. Eu vou ver se eu baixo o delay nas próximas lives. Eu achava muito engraçado essa versão pequenininha. Fica mó cabeçuda. Mó cabeção. Quando vai fazer vídeo de Dragon Ball Heroes vs Dragon Ball AF. Mas eu não já fiz, não. Mano, falha real. Tu já ficou tinha alguma cena de Dragon Ball? Não, pior que não. Assim, eu fiquei meio polado quando o 16 morreu, né? Mas tirando isso, assim, não tem muitas cenas emocionantes em Dragon Ball. Porque tu sabe que as pessoas não morrem de fato. É pra fazer o que aqui mesmo, pra eu tô entendendo? Ah, só espero eles terminarem de falar. Ah, tá ligado. Ah, por que é que os bichos morrem e dropa biscoito? Feio, hein? A habilidade da Daphne consiste em ela pegar num cano. É isso aí, a habilidade dela aí, ó. Ó, ó. Olha como ela escala. Nossa, que coisa horrorosa. Ó, os três mosquiteiros. Confia. Pergunta pro Thierry quando que ele vai patrocinar a série de Velma pra você ver. Agora. Ei, mano. Sai da ideia não, mano. Sai da ideia não. Eu ainda tô com 50 contos. Tu quer? Ei, mano. Manda aí. Ô, boa noite. É tudo pelo moho e pela picadora. Mano, pior que esse joguinho aqui é mal da hora mesmo, ó. Meu Deus, mano. Mano, a Daphne mete o Liu Kang aqui, ó. Liu Kanga. Ai, ai, ai. Socorro. Múmias. Bruxa uma chata, doido. Ani, bom pra assistir com a família, mano. É High School of the Dead. Prison School também. É massa. Meu Deus, diabos, essa bruxa vai ficar voando mesmo, mano. Bom, meu irmão. Caralho, eu vou passar linguiça nela. Foda que pariu. Caralho, o negócio. Mano, mano, a porra. Derrubaram aqui, ó. Não, nunca zerei 100% não, mas o nosso amigo sulista imundo já zerou sim. Faz o jogo do Jack Chan pra assistir 1. Esse é muito bom, mano. O Jack Chan do Play 1 é muito bom. Se cair em buraco é gay, hein. Se cair em buraco é gay. Se levar choque também é. Ai, ai, socorro. A câmera aqui tá boa, né, mano. Ai, ai, choque da uva aí, ó. Ó, tu tomou também, nem vem. Ai, dois viadão bonitos aí, mano. Nossa, hein, ó. Cadê o buraco, cadê o buraco, cadê o buraco. Eu não posso ver um buraco, mano. Ai, mano, vim batendo aqui, ó. O cara não pode ver um buraco e já tem vontade de cair. Ó esse aqui, ó. Ah, bom viadão, mano. Até que é vantajoso cair em buraco, né. Tu espalhou na frente, ó. Meu Deus, meu marido, tu mei dois choques aqui, velho. Sempre soube que os olhos eram gay. Gente, achei fácil. Não pode ver um buraco e já quer entrar. Parece o padre. Ô, porra. Quando o Black é muito desnecessário, velho. É, eu sei o rir. É claro que tu riu. Tu é doente igual ele. Mas todo mundo é doente. Até tu é doente. Esse Fred aí tá meio estranho, velho. Fred Bodybuilder subir aqui no cano, né. Ah, lá ele. Quando o Thierry vai fazer uma live de Marlene Chan. Isso não irá acontecer. Para de pedir. Ah, isso vai acontecer. Não, não, não. Ah, isso vai. Não dá pra dropar o controle aqui, não? Igual no Ben 10? Dá. Meu Deus. Nossa, o cara é burro. Mano, a culpa é tua, doido. É claro. Mano. Mano, claramente dá pra subir aqui, velho. Dá. O Limit fez isso e deu certo. Só que é muito difícil. Ah, agora não tá conseguindo, né. Não, é bem fácil, na verdade. Confio. Ó, ó, ó. Vamos juntos. Venha, venha, venha. Eu subo aqui, vai. Ó, bota. Confia. Vai. Meu amigo. Pô, jogo todo fodido, né. Mano, consigo, velho. Um, dois, três, vai. Mano, foda-se. Vamos normal. Vai, vai, vai. Nossa, que saco. A culpa é toda. A culpa é toda. Ah, muito fácil, cara. A dificuldade virando na mediana. É um pior que o outro. Puta merda. Rod pra nós aí, amigo. Aqui é 37 anos. É, virar o ano todo. Vem, cumpade. Dropa o like pra ajudar os frascos e os comprimidos. Esse likezinho bem humilde, bem honesto aí pra nós. Oxi, aí. Ah, meu Deus do céu, socorro. Melhor jogava, né. Ah, o menor carro no buraco aí, ó. Feião. Nossa, eu lembro que eu caí muito aqui com a Thay. Não, cara. Eu lembro muito que tu, assim, matou de rir quando a Thay ficava caindo buraco nesse jogo. Melhor jogo pra cair em buraco. Tu não parava de rir. Eu lembro dessa live, foi muito boa mesmo. Meu Deus, pule, minha consagrada. Saudade mesmo de ter live boa nesse canal. Meu Deus, me trava ali no cano. Ih, que cano? Meu Deus, mano. Esse jogo, tu não pode fazer dois pulos devagar. Tu tem que pular logo, senão não vai. Peguei no cano. Peguei no cano. Agora vai naquele vermelhinho ali. Não se preocupe, amigo. Olha como ele é útil. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é porque eu sou uma mulher que eu não sei. O quê? Eu sou com uma Daphne empoderada, ó. Muito forte, muito forte. Live o jogo botou aquele fantasma quando. Mano, não gosta daquele jogo? Mano, eu não sei o que vocês viram naquele jogo, véi. De verdade. Nossa, é um puzzle. É um puzzle pra abrir um baú. Todos os fãs de One Piece têm que ser silenciados no meu canal. Pô, aí não, pô. A cada cinco segundos. Nossa, aqui me lembra muito a última fase do Shrek e do Play 2. É, eu te protejo. Confia. Tem um vampiro ali. Um Project Vampiro. Não confunda uma coisa com a outra. E a Bé, isso. E meu cover aí, como é que fica? Foi mal. Agora a outra parte. I don't have a duvidation. Oxi. Mano, até um esqueleto sabe fazer isso aqui. O Fred não, feiã. O HP dele não desce com isso aqui? Porra, é essa, mano? Ah, eu vou pegar o HP, porra. Também vou. Eu acho que o negócio é tu ficar atrás dele ou ficar na frente. Ah, eu tô apanhando aqui. Pega logo o HP lá. Ô, mano. Que jogo imundo, doi. Ô, caralho. Mamei, 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 mamei. Ah, não. Mano, isso aqui era pra arracar mais o HP, véi. Na moral. Mano, que bicho chate matar a viada. Porra, morre. Foi o HP, não desce? É imorrível? É um vampiro, né? Tecnamente ele é imortal. Ah, morreu. Bando de vacilão. Bota deixar o like aí. Tudo corno, viu? Nossa, eu caí na água igual um pedaço. Mano, eu caí na água de esgoto. Que merda. Literalmente. Que duro. Eu fui cozinhar o ovo, mas dentro tinha um pinho. Já peguei... Meu Deus do céu. Mano, os caras tão muito desgraçados, doi. Não, também pegaram do seu humor. O bolo quebrado. Quebrado, quebrado. Vai ficar vocês aí. E depois começar a silenciar todo mundo aí com essas piadas imundas no meu chat. Já, bicho novo, gente. Bicho feio, doi. Até, mano. Estava apanhando pra um palhaço. Coisa feia. É, ele mamou já. De novo, viado. Viado, não. Homossexual. Respeite, velho. Mal gordão aí, policial. Comedor de rosquinha, mano. Mano, por que que a Kvima tá nessa roupa estranha? E ela virou Fatimaio de novo. Ela tá muito engraçada nessa roupa, velho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Muito pesado. Consegui. Fatima, agra, gbê. Vem, como é que eu faço pra descer pra aí? Estou descendo? Como? Ah, fascinante. Bola meu chá pra ativar essa bodega aí. Mas é tu? Mas eu tô gordo aqui, não consigo passar. Meu Deus do céu. Eu não consigo subir. Esse aqui parece o Stitch. Parece muito Stitch, velho. Esse cara tá me lembrando algum personagem de alguma coisa que eu não tô lembrando. Mano, muito engraçada. Ah, vai uma batendo combustível, velho. Não tanto isso aqui. Triângulo aqui pra fazer o quê? Aí a gente troca. Ah. Bom, até agora eu sou a Daphne. Aí você engordou, amigo. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é o quê? Como é que vai aqui? Pega aqui no cano. Ah, é verdade. Eu pego no cano. Era pra ser, mas a gente trocou. Esse negócio a gente trocou aí. Tô sabendo sair não, viu, pô. Tô trocando nada não. Não, não, meu chá. Tem esse negócio que nós trocamos. Olha lá, ele demais. O negócio nós trocamos nada aí não, meu chá. Pra que que é isso?